Música Bem vindo ao programa Jesus está voltando, bloco notícias proféticas, mais uma notícia na área tecnológica. Holanda inaugura ciclovia que gera energia solar. Holanda inaugura ciclovia que gera energia solar. Olha o avanço, enquanto aqui está se discutindo ciclovias, lá já está um estágio mais avançado. Em busca de novas formas de geração de energia sustentável, a pequena cidade de Kromany, na Holanda, inaugurou agora... Essa matéria não é agora de dezembro, mas é de novembro. Inaugurou agora em novembro a primeira ciclovia do mundo com placas de painéis solares. A pista com 100 metros de comprimento está em fase de testes, mas já é capaz de produzir o suficiente para abastecer três casas. O projeto foi batizado como Solar Road. Está sendo conduzido pela Organização Holandesa para Pesquisa Científica, TNO, aplicada em parceria com o governo local e outras empresas. O período de teste vai durar três anos para a medição de energia gerada e do comportamento do equipamento sob uso real. O investimento é de 3 milhões de euros. A Solar Road é a primeira do mundo e coloca a Holanda no mapa como líder em inovação sustentável. Diz o ministro da Economia, Hank Kemp, que participou da inauguração. A ciclovia é construída por módulos de concreto, cada um medindo de 2,5 a 3,5 metros. Na parte superior, as células solares são protegidas por um vidro temperado de aproximadamente 1 centímetro de espessura. A ideia é que, no futuro, a energia seja usada para diversos fins, como iluminação pública, sinalização, carros elétricos e residências. Ainda é preciso determinar a viabilidade econômica para a implantação da tecnologia em grande escala. Segundo as estimativas, o custo para a instalação é três vezes maior que o de uma ciclovia tradicional. Mas a energia gerada ao longo do tempo pode tornar o equipamento viável. Até 2016, outros 30 metros serão implementados. Então, veja como a modernidade está trazendo comodidade aos seres humanos. Muitas coisas são benéficas e outras são maléficas, em que o homem está se tornando refém da tecnologia. Há algumas décadas atrás, não existia celular e todo mundo viveu e sobreviveu. Mas hoje, como dizem, quem sobrevive sem um celular? Algumas décadas atrás, não existia computador. Mas hoje, todas as empresas do mundo precisam de um computador. Então, vejam que certas coisas tecnológicas foram colocadas no mercado para ajudar a humanidade. E a humanidade hoje está refém dessa tecnologia. Assim será quando foi implementada a marca da besta. Só se vai poder comprar ou vender quem tiver este código. Não sabemos o que vai ser ainda. A tecnologia avançada será lá no futuro. Não sabemos hoje se dizer que o chip é a marca da besta. É inviável. Porque é uma tecnologia que já está, digamos assim, sendo ultrapassada pela nanotecnologia. Mas lá na frente, quem ficar para trás, vai saber que tecnologia será essa usada para usar a marca da besta. O importante é nós estarmos sempre, sempre aos pés do Senhor. Sempre buscando o Senhor. A linha do programa Jesus está voltando a essa. Então, não adianta você querer comentar contra, porque a nossa linha é essa. Cremos que o Senhor vem buscar a sua igreja antes da tribulação e que é preciso estarmos sendo fiéis até aquele dia. Se você não tem forças, o Senhor te dá forças. Busque. Não desista. Persista. Lembre-se daquela parábola, daquela situação lá, quando Jesus estava dentro de uma casa e quatro homens pegaram um paralítico. Eles viram a multidão ali, não conseguiram atravessar e resolveram subir o telhado da casa lá em Jerusalém Oriental. Tudo é plano e colocaram um paralítico. Mas a Bíblia não fala da fé daquele paralítico, mas da fé daqueles homens. Que não existiu barreira para eles. Eles criam que Jesus poderia curar aquele homem. E assim o fizeram. Assim tem que ser a nossa fé. Não olhe para as barreiras, não olhe para as dificuldades, mas olhe para o Redentor e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele pode tudo. De uma hora para a outra Ele pode dar uma virada na sua vida, na minha vida. Ele pode derramar um som, Ele pode curar, Ele pode abrir uma porta que está fechada. Tudo depende da nossa fé, da nossa busca. Por isso, não desista. Persista. Leia essa passagem desses quatro homens e que possamos ter a fé daqueles quatro. Que não olharam as dificuldades. Eles poderiam ter dito, olha, tem muita gente aí. Não dá para a gente te apresentar a Jesus. Diz, vamos esperar outra oportunidade. Não, eles criam que Jesus poderia fazer algo para aquele homem. Por isso, não desista. Continue firme nos caminhos do Senhor. Não saia nem para a direita, nem para a esquerda, porque muito em breve, todos nós vamos estar participando de uma grande e bela festa. As bodas do Cordeiro. E nós não lembraremos de nada daqui. Mas que tenhamos alvo, está naquele grande dia. Por isso, a palavra para você hoje com essa tecnologia que é, não desista. Continue indo em frente. Está passando lutas? Está? Clame aos pés do Senhor que Ele vai te dar uma resposta. Ele vai te abençoar. Ele vai te conduzir a um local, um porto seguro. Jesus tem o melhor para nós. E anote mais essa aí. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu vou repetir, para as nossas vidas, todos nós, o melhor de Deus ainda está por vir. Que Deus te abençoe poderosamente.